Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o sistema de monitoramento do DOOM sistema fotovoltaico, tá? Vou mostrar aqui pra vocês na tela do meu celular alguns aplicativos para fazer esse monitoramento. Aqui, como vocês podem ver na tela do meu celular, tem mais da metade que são aplicativos de inversores, de marcas diferentes de inversores que tem o seu próprio sistema de monitoramento, tá? Como vocês podem ver aqui, tem inversores da Roy Marles, microinversores, inversores da Solis, PHB, Frônios, enfim, uma infinidade aqui, né? Tem aqui também, como vocês podem ver, esse Shine Phone, que é o monitoramento da Grovot, e o da Sol Armin aqui, que é o da Daie, que monitora os inversores da Daie e da SolFar. Eu vou trazer aqui pra vocês, esse da Sol Armin, e eu vou trazer, como vocês podem ver, tem mais de um aplicativo aqui da Sol Armin, eu vou mostrar pra vocês aqui o aplicativo para o cliente final, ou seja, o aplicativo apenas de visualização da usina fotovoltaica, pois existe, alguns modelos trazem um aplicativo para a configuração da usina, como vocês podem ver, esse da Roy Marles, você tem o aplicativo de monitoramento e o aplicativo de configuração, e o aplicativo só de visualização, e aqui, esse aqui da Sol Armin, que é o Sol Armin Smart, que é só de visualização. Estou clicando nele aqui, já tem uma usina aqui pré-logada, essa usina está off-line, porque o horário, como vocês podem ver, está de noite. aqui a configuração inicial aqui do inversor, esse inversor, ele gerou hoje 10 kWh, na verdade, a potência é de 10 watts, a produção diária, que foi de 18,57 kWh, isso rendeu cerca de 18,43 kWh, reais, que está em BRL, e mensalmente, já economizou 197, essa usina, uma usina recente, começou agora, então, como vocês podem ver aqui, clicando nessa parte inicial, gera o gráfico de produção diária, hoje teve algum sol entre nuvens, digamos assim, então, ele praticamente, durante o dia, teve uma constância na geração, tá, como vocês podem ver aqui, o pico fica entre aproximadamente 9 da manhã, aqui, 10 da manhã, até as 3 da tarde, mais ou menos, e o horário de máxima geração, aqui na parte de cima, vocês podem ver, tá, é, a produção de hoje, tá, que foi a produção de 18,57 kWh, tá, é, aqui, resumo do que foi o dia hoje, tá, temperatura média, o dia foi escelarado, tá, esse pôr-do-sol aqui, é, não sei muito o que significa isso, tá, mas não é muito importante pra gente, tá, o inversor, ele tá, é, offline, tá, ele tá avisando aqui, por causa do horário, tá, gente, então, ele, ele mantém esse alerta aqui, se você visualizar de dia, ele tiver offline, algum problema na usina tem, tá, por isso tem essa aba aqui, alerta, para te avisar, tá, então, ele tá avisando aqui, que o inversor ficou offline, a partir das 6h26, claro, porque, é, anoiteceu, tá, anoiteceu, o inversor automaticamente desliga, pra gente ver, agora, as estatísticas, né, de produção, mensal e anual, tá, a gente vai clicar aqui, em estatística, vai ver, mas, vai visualizar aqui da usina, tá, o quanto que já produziu, como disse, a usina é recente, então, ela começou aqui, cerca no, cerca do dia 12, dia 13, tá, é, produziu até agora, 198,9 kWh, 198,9 kWh, né, que é a produção mensal, e a produção anual também, tá, porque tem menos de um mês, em reais, tá, esse valor, valor, aqui, uns, uns dados de, de sustentabilidade, né, quanto de, árvores, né, que, foram salvas, né, deixou de ser, é, cortadas, né, emissões de gás carbônico, né, enfim, essas estatísticas, é, com relação, ao benefício da energia renovável, aqui, a gente tem, a produção mensal, e, tá, a produção anual também, tá, que no nosso caso, vai ser apenas o mês, de julho, tá, então, a gente tem que esperar, mais tempo aqui, pra gente ter, uma medição, é, mais completa, né, aqui, como vocês podem ver, tá, a média de produção, tá, na faixa dos 20, 25, né, no dia, que produzir o mês de energia, provavelmente, estava nublado, o chuvoso, foi de, 10 a 11 kilowatt, horas, tá, aqui, a produção, é, de energia, né, versus o rendimento, tá, o rendimento, em reais, tá, ou seja, é, a gente pode ver, aqui, né, vamos pegar a estatística, é, do mês, tá, mês 7, a gente teve, né, essa, produção, de energia, até o momento, de 198,9 em kilowatt-hora, e, 197,44, aqui, é, o dispositivo, tá, que é o inversor, inversor da Sofa, ele está offline, como eu disse a vocês, aqui, é o número do Datalog, que a gente, usa, para configurar, o aplicativo, tá, como eu disse a vocês, o alerta, né, então, foi isso, tá, e essa foi, esse foi o vídeo, mostrando, o sistema de monitoramento, aqui, da Sofa, tá, deixe nos comentários, se vocês querem, que eu faça mais vídeos, como esse daqui, está trazendo mais detalhadamente, é, o monitoramento, tá, a parte, é, do instalador, tá, porque esse monitoramento aqui, esse aplicativo aqui, é para, para o cliente final, então, o cliente vai ter, visualização da usina, mas, para a gente, a gente tem um outro aplicativo, como eu disse para você, para vocês, para a gente, olhar outros dados da usina, né, e também, fazer algumas configurações, remotamente, beleza, bom, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, vejo vocês na próxima, e um forte abraço.